Planos no espaço tridimensional. Planos paralelos aos planos coordenados. São planos em equações bem simples. Por exemplo, o gráfico da equação x igual a a, no sistema de coordenadas x, y, z, ele representa o conjunto de todos os pontos com coordenadas a, onde a é fixo, y e z, onde y e z são livres para variar. Então isso graficamente representa aquele plano ali, determinado pela coordenada x igual a a, esse plano ali é paralelo ao plano coordenado, ao plano y, z. Já o gráfico da equação y igual a b, no sistema de coordenadas x, y, z, ele é o conjunto dos pontos da forma x, b, z, onde b é fixado b é fixo e x e z estão livres para variar. Então geometricamente ele representa aquele plano que ele é paralelo ao plano x, z que ele é determinado então pela coordenada y, onde ele toca o eixo do y x, que é no y igual a b. O gráfico da equação z igual a c, no sistema de coordenadas x, y, z, representa o conjunto dos pontos da forma x, y, c, onde c é fixo e x e y estão livres para variar. Pode assumir quaisquer valores reais. Então geometricamente eu represento esse plano, plano que é paralelo ao plano x, y, e ele é determinado pela altura, o valor da coordenada z, onde ele toca o eixo do z. Então se z igual a c, então ele cruza o eixo do z justamente naquele ponto, onde z é igual a c. Planos determinados por um ponto e um vetor normal. Um plano no espaço tridimensional pode ser determinado de modo único, especificando um ponto no plano e um vetor perpendicular ao plano. Se nós temos apenas uma direção que é perpendicular ao plano vão existir infinitos planos, né? Que são perpendiculares a essa direção, a esse vetor. Mas apenas um deles, o plano azul ali na figura, ele passa pelo ponto P. Então, o ponto P, juntamente com o vetor perpendicular ao plano, determinam completamente de modo único o plano. Esse vetor perpendicular também é chamado de vetor normal ao plano. Então nós temos o nosso problema para resolver é determinar a equação do plano que passa pelo ponto P0, que é dado, coordenadas x0, y0, z0, que seja perpendicular ao vetor n também fornecido, vetor normal ao plano, então, coordenadas a, b e c. Então eu vou chamar de P um ponto qualquer no plano, um ponto genérico, coordenadas x, y, z. vou chamar de r0 vetor posição do ponto P0, vou chamar de r vetor posição do ponto P sobre o plano. Então, na figura mostra ali, o vetor posição do ponto P0 e o vetor posição do ponto P estão sobre o plano. Então, o vetor r menos r0 é um vetor que está no plano que nós queremos encontrar. Logo, ele é ortogonal, ele é perpendicular ao vetor n, o vetor r menos r0. Então, como ele pertence ao plano, ele deve ser ortogonal ao vetor n. Assim, o produto escalar de n por r menos r0 deve ser zero. E essa é a equação que vai nos levar à equação do plano. Basicamente, essa é a equação do plano que define. basta nós substituirmos, então, os valores das componentes de n e de r e de r0. Então, ao invés de n, vamos escrever as suas três componentes, ali o vetor abc. O produto escalar, então, com r menos r0 é o vetor com componentes, então, x menos x0, y menos y0, z menos z0. Vamos efetuar o produto escalar. E agora, obtemos, então, a forma ponto normal da equação do plano, que é a seguinte. Vamos fazer a multiplicação do produto escalar ali. Então, a soma dos produtos das componentes correspondentes, a vezes x0, mais b vezes x menos x0, mais b vezes y menos y0, mais c vezes z menos z0, é igual a zero. É a equação, então, do plano com vetor normal com componentes a, b e c. E esse plano, então, passa pelo ponto x0, y0, z0. Neste exemplo, então, vamos determinar uma equação do plano que passa pelo ponto com coordenadas 3, menos 1, 7. E esse plano deve ser perpendicular ao vetor n com componentes 4, 2, menos 5. Então, isso é bem simples de fazer. Nós temos a forma ponto normal da equação do plano. Isto é a forma ponto normal dessa equação. Então, basta conhecer, então, as componentes do vetor normal que conhecemos, a, b e c, então, 4, 2, menos 5. Isso foi dado. E as coordenadas do ponto, x0, y0, z0, por onde o ponto, o plano passa, também foi dado. Foi fornecido. Nós temos isso. Isto é 3, menos 1, 7. Então, a equação do plano fica 4 vezes x, menos 3, mais 2 vezes x, menos menos 1, mais menos 5 vezes z, menos 7. Então, efetuando, simplificando, né? 4 vezes x, menos 3, mais 2 vezes x, mais 1, menos 5 vezes z, menos 7, igual a 0. Então, efetuando a multiplicação, e já simplificando, então, 4x, mais 2y, menos 5z, mais 25, igual a 0. Essa constante 25, ela veio do 4 vezes menos 3, do menos 12, mais 2, mais 35, né? 5 vezes menos 7. Então, isso dá 25. Então, essa é uma equação onde os coeficientes das variáveis, né? Não é uma coincidência, não. Os coeficientes de x, y, z. Então, nos dá as componentes do vetor que é normal ao plano, né? 4, 2 e menos 5, são as componentes do vetor normal, com as componentes de n, que são justamente os coeficientes de x, y e z nessa ordem. Então, essa é uma equação do tipo ax mais by mais cz mais d igual a 0, onde a, b e c são números reais. Então, não podemos generalizar isso, todo plano vai ser desse tipo. E temos, então, esse teorema que diz que se a, b, c e d forem constantes e a, b e c não forem todas nulas, então, o gráfico da equação ax mais by mais cz mais d igual a 0, ele representa um plano que tem n, o vetor n como um vetor normal. n tem componentes a, b e c, justamente os coeficientes de x, y e z nesta ordem. Neste exemplo, vamos determinar se esses dois planos que são dados, se eles são paralelos ou não. Então, temos a equação 3x menos 4y mais 5z igual a 0, que vai ser uma equação de um plano, e o outro plano é dado pela equação menos 6x mais 8y menos 10z menos 4 igual a 0. Então, vamos determinar se esses planos são ou não paralelos. Dois planos são paralelos, se e somente se os seus vetores normais são paralelos. Essa é a única possibilidade, né, de paralelismo entre planos. Então, o plano vou chamar de plano 1, tem a equação 3x menos 4y mais 5z igual a 0. Os coeficientes de x, y e z, respectivamente, são 3 menos 4 e 5. Então, são as componentes do vetor normal n1. Então, n1 é o vetor normal ao plano 1. Essas são as componentes do vetor normal. O plano 2 tem a equação menos 6x mais 8y menos 10z menos 4 igual a 0. Coeficientes de x, y e z, respectivamente, menos 6, 8 e menos 10. Então, essas são as componentes do vetor normal, que eu vou chamar de n2, vetor normal ao plano 2. Observo que menos 6 vezes 8, menos 6, 8 e menos 10. O vetor com essas componentes, ele pode ser escrito como menos 2 vezes o vetor 3, menos 4, 5. Então, o vetor n2, ele é menos 2 vezes n1. Então, n1 e n2 são múltiplos. Logo, eles são vetores paralelos. Consequentemente, os planos são paralelos. Uma observação é que um plano, embora um plano é determinado por um ponto, um ponto pertencente ao plano, e um vetor normal a ele, ele não é determinado por um ponto e um vetor paralelo ao plano, um vetor não nulo que seja paralelo ao plano, pertencente ao plano. Isso não determina um plano. Como eu mostro a figura ali, o vetor v e o ponto p, eles pertencem a... existe uma infinidade de planos, né, contendo o ponto p, que são paralelos àquele vetor v ali. Então, o vetor v paralelo ao plano e um ponto p pertencente ao plano não são suficientes para determinar unicamente um plano. Vamos fazer uma observação. Um único plano, ele é determinado por um ponto no plano e dois vetores não paralelos que sejam paralelos ao plano. Então, se eu sei que o meu plano, ele é paralelo a dois vetores, a dois vetores não paralelos, e passa por um ponto dado, então existe um único ponto, um único plano que passa por p e é paralelo simultaneamente a v e w. Uma outra observação é que existe um único plano determinado por três pontos não colineares situados no plano. Então, se eu tenho três pontos que estão sobre o plano e eles não são colineares, então há um único ponto, plano que passa por esses três pontos não colineares. Como exemplo, vamos resolver um exercício então prático dessa última observação. Então, determine uma equação do plano que passa pelos pontos dados p1, p2, p3, coordenadas 1, 2, menos 1, 2, 3, 1 e 3, menos 1, 2. Então, respectivamente para os pontos p1, p2 e p3. Então, nós temos três pontos que estão no plano. Consequentemente, os vetores se p1, p2, p3 estão no plano, então p1, p2, que é 2, 3, 1, menos 1, 2, menos 1, isso dá 1, 1, 2, ele é paralelo ao plano. Eu sei também que o vetor p1, p3, que é 3, menos 1, 2, menos 1, 2, menos 1, que dá 2, menos 3, 3, também é paralelo ao plano. Então, agora eu tenho dois vetores que são paralelos ao plano e mais um ponto. Eu tenho, na verdade, até três pontos, eu posso escolher qualquer um deles. Então, agora eu tenho dois vetores que são paralelos ao plano mais um ponto. Então, eu tenho elementos suficientes para determinar a equação do plano. Como vamos fazer isso? Nós sabemos determinar a equação do plano através do vetor normal. Então, precisamos de um vetor normal ao plano. Mas nós temos dois vetores que são paralelos ao plano, p1, p2 e p1, p3. Então, o produto vetorial deles será perpendicular, será normal a ambos simultaneamente. Logo, será normal ao plano. Então, o vetor normal ao plano será o produto vetorial de p1, p2 por p1, p3. Então, está a definição do produto vetorial. Esse determinante aí, jk, 1, 1, 2, que são as coordenadas, componentes do vetor p1, p2. Última linha do arranjo matricial, 2, menos 3, 3, são as componentes do vetor p1, p3. Então, fazendo a conta, calculando esse determinante, obtemos aí o vetor normal, 9i mais j menos 5k. Então, agora, vamos escolher o ponto p1, por exemplo. Então, usando o vetor normal já calculado e o ponto p1 com coordenadas 1, 2, menos 1. Então, usamos a forma do vetor normal, a equação ponto vetor normal, né? Do equação para o plano. Então, 9 vezes x menos 1, mais 1 vezes y menos 2, mais menos 5 vezes z, menos menos 1, igual a 0. Isso, então, simplificando, então, 9x mais y menos 5z, menos 16. Essa equação do plano. Note que os coeficientes de x, y, z são as componentes do vetor normal. As componentes de p1, p2 vezes p1, p3, né? 9, 1, menos 5. Então, essa equação do plano que passa por esses três pontos fornecidos. Neste exemplo, vamos testar o paralelismo entre uma reta e um plano. Então, vamos determinar se a reta com equações paramétricas x igual a 3 mais 8t, y igual a 4 mais 5t, z igual a menos 3 menos t. Então, ela é paralela ao plano cuja equação é x menos 3y mais 5z igual a 12. Então, o plano. Temos aí um vetor normal ao plano. Temos aí a reta que vamos testar o seu paralelismo. Essa reta é paralela a um certo vetor v, né? que direciona a reta. O vetor n é o vetor normal ao plano. Então, o vetor paralelo à reta é o vetor v. Então, eu posso colocar ali o vetor normal sobre o ponto inicial de v, né? Isso vai acontecer que o paralelismo da reta com o plano vai acontecer se e somente se o vetor normal ao plano também for normal ao vetor v, ou seja, o ângulo entre v e n for 90 graus, né? n e v forem ortogonais, perpendiculares entre si. Então, teremos a reta paralela ao plano c e somente se aqueles vetores ali são perpendiculares. Isso acontece aí somente se o produto escalar deles for nulo. Então, v ponto n deve ser zero. Então, essa é a condição de paralelismo, no caso, entre uma reta e um plano. O vetor paralelo à reta deve ser normal ao vetor normal ao plano. Então, a reta tem equações paramétricas x igual a 3, 8t, mais y igual a 4, 5t, z igual a menos 3t. Ali estão os termos envolvendo apenas o parâmetro t, coeficientes de t, 8, 5, menos 1. Essas são as componentes do vetor paralelo à reta. Então, o vetor v tem componentes 8, 5, menos 1. O plano tem a equação x, menos 3y, mais 5z, menos 12, igual a zero. Ali estão as variáveis x, y, z. O coeficiente de x, 1, de y, menos 3 e de z é 5. Então, essas são as componentes do vetor normal ao plano. Então, v ponto n deve ser zero. Então, fazemos o produto escalar ali. Então, 8 vezes 1, mais 5, vezes menos 3, mais menos 1, vezes 5. Isso dá menos 12. Se não deu zero, um número diferente de zero, a condição de paralelismo é que esse produto escalar deveria dar zero. Então, não deu zero, então, é porque a reta não é paralela ao plano. Então, neste exemplo, vamos determinar a intersecção da reta com o plano. A mesma reta do exemplo anterior, o mesmo plano do exemplo anterior. Vimos anteriormente, então, que eles não são paralelos. A reta não é paralela ao plano, então a reta deve tocar o plano em algum lugar. Então, vamos encontrar este ponto de intersecção entre a reta e o plano. Ou seja, então, x₀, y₀, z₀, as coordenadas deste ponto de intersecção. Ele deve satisfazer tanto a equação da reta quanto a equação do plano. Então, se ele satisfaz a equação da reta, eu posso, então, substituir o x, y, z por x₀, y₀, z₀, vou chamar esse valor de t de t₀. Além disso, este ponto deve satisfazer também a equação do plano. Então, substituindo x, y, z por x₀, y₀, z₀ na equação do plano, temos aí x₀ menos 3y₀ mais 5z₀ igual a 12. Então, o que vamos fazer ali é observar que temos x₀ é 3 mais 8t₀, eu vou substituir esse valor por x₀. Então, 3 mais 8t₀ vai substituir x₀ na equação ali de baixo. Além disso, o y₀ será substituído por 4 mais 5t₀. E o termo z₀ será substituído por menos 3 menos t₀. Então, fazendo essas substituições ali na equação de baixo, nós temos essa equação 3 mais 8t₀ menos 3 vezes 4 mais 5t₀ mais 5 vezes menos 3 menos t₀ igual a 12. Então, simplificando, isso dá menos 12t₀ igual a 36 e aí resolvendo aí para o t₀, t₀ igual a 3. Então, encontramos um valor de t₀ que quando esse t₀ é o parâmetro da reta e para esse ponto, esse ponto pertence à reta e também pertencerá ao plano, então o ponto de intersecção. Então, o que vamos fazer é substituir t₀ por menos 3 na equação da reta. e teremos x₀ igual a 3 mais 8 vezes menos 3, y₀ igual a 4 mais 5 vezes menos 3 e z₀ igual a menos 3 menos 3. portanto, x₀ igual a 0, 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 x Vamos chamar esse ângulo de θ, então o ângulo agudo de intersecção entre os dois planos. Então, pela figura, esse ângulo será o ângulo entre os vetores normais entre os planos, entre os vetores n1 e n2, ou n1 e menos n2, dependendo do sentido dos vetores normais aos planos, o plano 1 e o plano 2. Então, de qualquer forma, nós temos a equação que nos dá o cosseno do ângulo entre os vetores normais, então esse será o cosseno do ângulo agudo entre os planos. Então, o cosseno de θ é o módulo de n1.n2 dividido pelo produto das normas dos vetores normais. Então, por exemplo, determine o ângulo agudo da intersecção dos planos 2x menos 4y mais 4z igual a 6 e 6x mais 2y menos 3z igual a 4. Então, vamos pegar aí do plano 1, a equação 2x menos 4y mais 4z igual a 6, vamos extrair daí o vetor normal. Então, o que tem são os coeficientes de x, y e z, respectivamente, 2 menos 4 e 4. Então, n1 é 2 menos 4 e 4. Plano 2, com essa equação 6x mais 2y menos 3z igual a 4, vamos pegar aí o vetor normal n2, são os coeficientes de x, y e z, respectivamente. Então, 6, 2 e menos 3. Então, com isso, vamos calcular o produto escalar. n1.n2 é a soma dos produtos das componentes correspondentes. Então, 2 vezes 6 mais menos 4 vezes 2 mais 4 vezes menos 3, isso dá menos 8. A norma de n1, raiz quadrada, a soma dos quadrados das componentes de n1, então, raiz de 2² mais menos 4² mais 4², raiz de 36, que é 6. Então, a norma de n1 é 6, norma de n2, raiz quadrada, 6² mais 2² mais menos 3² da raiz de 49, que é 7. Então, temos todos os elementos para calcular o cosseno do ângulo entre os dois planos. Então, o cosseno de θ é módulo de menos 8, dividido por 6 vezes 7, o produto das normas, que é igual a 4,21 avos. Então, o cosseno de θ, 4,21 avos, logo, θ, o arco cosseno de 4,21 avos, que é aproximadamente 79 graus. Neste exemplo, vamos encontrar uma equação para a reta L de intersecção dos planos 2x menos 4y mais 4z igual a 6, 6x mais 2y menos 3z igual a 4. Então, temos dois planos que não são paralelos, se interseccionam em uma reta, vamos encontrar essa equação dessa reta L. Se N1 e L2 são os vetores normais aos planos 1 e 2, então, o vetor N1, produto vetorial com N2, ele é normal a ambos os vetores normais. A ambos, ele é perpendicular a N1 e a N2. Sendo perpendicular, sendo ortogonal a N1, ele deve ser paralelo ao plano 1. Enquanto que se N1 vezes N2, o produto vetorial de N1 por N2, ele é ortogonal a N2, então, ele deve ser paralelo ao plano 2. Então, eu tenho um vetor N1 vezes N2, ele é paralelo aos dois planos ao mesmo tempo, então, ele deve ser paralelo à reta de intersecção. Então, ele é um vetor paralelo a L, o vetor que direciona a reta de intersecção. Então, N1 tem componentes 2, menos 4, 4, já que são os coeficientes das variáveis x, y, z, respectivamente, na primeira equação do plano. N2, coeficiente de x, y, z, 6, 2, menos 3, então, são as componentes de N2. Então, agora, N1, produto vetorial com N2, esse determinante, primeira linha, i, j, k, segunda linha, componentes de N1, terceira linha, componentes de N2. Calculando o determinante, temos o produto vetorial desses dois vetores, 4i mais 30j mais 28k, então, esse é um vetor que ele é paralelo à reta L, então, é um vetor que direciona a reta L, a reta de intersecção. Portanto, para obter uma equação da reta de intersecção, uma equação dessa reta, dessa reta L, basta conhecermos um ponto que passa, pela qual a reta passa, um ponto pertencente a essa reta. Como a reta é a intersecção dos dois planos, então, este ponto deve satisfazer ambas as equações dos planos, do plano 1 e do plano 2, simultaneamente. Então, eu tenho um sistema de duas equações e três incógnitas. Este sistema terá infinitas soluções, nós precisamos apenas de uma delas. Então, o que eu vou fazer, eu vou impor um valor bem simples a uma das variáveis. Por exemplo, eu vou fazer z igual a zero, vou eliminar essa variável ao fazê-la z igual a zero. Então, eu vou substituir o valor zero na equação e isso elimina as duas variáveis z ali nas equações. restando agora um sistema de duas equações e duas incógnitas. Este sistema, sim, vamos resolvê-lo e vamos encontrar a sua solução. Então, para resolver o sistema, eu multiplico por 2 a última equação. temos aí, então, o novo sistema. 2x menos 4y igual a 6, a primeira equação, e a nova última equação é a antiga última equação multiplicada por 2. Então, 12x mais 4y igual a 8. Então, somando, eu tenho 14x igual a 14, e logo x igual a 1. substituindo x igual a 1 na primeira equação, aí, então, eu tenho 2 vezes 1 menos 4 igual a 6, portanto, 4y igual a menos 4 e y igual a menos 1. Então, uma das possíveis soluções deste sistema é x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a zero, já que eu impus essa condição com z igual a zero. Poderia impor qualquer outro valor de z, acharia outra solução, já que existem infinitas soluções, já que as soluções deste sistema dão os pontos sobre a reta, e a reta tem infinitos pontos. Então, encontramos aí um ponto pelo qual a reta passa. Então, a reta L passa pelo ponto com coordenadas 1, x igual a 1, y igual a menos 1, então, menos 1 e z igual a zero. Então, pontos 1, menos 1, zero, e é paralela ao vetor n1 vezes n2. n1, produto vetorial com n2, é o vetor com componentes 4, 30, 28. Então, agora podemos escrever as equações paramétricas dessa reta. Então, a reta L tem equações paramétricas x igual a 1, mais 4t, y igual a menos 1, mais 30t, e z igual a zero, mais 28t, ou seja, 28t. Problemas de distância envolvendo planos. Inicialmente, então, vamos obter um... resolver um problema mais simples, que é determinar a distância entre um ponto e um plano. Então, dados coordenadas do ponto P0, x0, y0, z0, e dados a equação do plano Ax mais By mais Cz mais D igual a zero, vamos encontrar uma fórmula para a distância do ponto ao plano. Então, vamos chamar de Q o ponto com coordenadas x1, y1, z1, um ponto qualquer no plano. Vamos posicionar o vetor normal, o vetor N, que tem componentes A, B e C, ou isso eu sei porque a equação do plano é Ax mais By mais Cz mais D igual a zero, logo, o vetor normal tem componentes A, B e C. Então, eu vou posicionar o vetor normal de modo que o seu ponto inicial esteja sobre o ponto Q, como mostra a figura. Então, eu quero obter a distância do ponto P0 àquele plano ali em cinza. Eu peguei um ponto qualquer, um ponto, chamei de Q, tem coordenadas x1, y1, z1. Então, posicionei o vetor normal de forma que o ponto inicial do vetor normal esteja sobre Q. Então, agora, qual a distância? A distância de P0 até o plano? A distância de P0 até o plano é o tamanho, é a magnitude daquele vetor que é a projeção ortogonal do vetor QP0 sobre N, sobre o vetor normal. Então, se eu projeto ortogonalmente o vetor QP0 sobre N, eu obtenho aquele vetor que exatamente o tamanho daquele vetor, a norma daquele vetor é a distância do ponto P0 ao plano. Então, a distância de é a norma da projeção ortogonal de QP0 sobre N. Vamos obter uma expressão para a projeção ortogonal, lembrando, então, que a projeção ortogonal tem essa fórmula, né? Então, a fórmula usada nesse caso, produto escalar de QP0 por N dividido por norma de N ao quadrado vezes N. Então, eu tenho que ainda calcular a norma disso aí. Eu noto que QP0 vezes N é um escalar, norma de N ao quadrado também é um escalar. Então, eu posso colocar esses escalares lá para fora, desde que eles sejam positivos. Se eles não forem positivos, então eu tenho que botar um módulo. Se eles poderem ser negativos, então eu tenho que botar um módulo neles. A norma de N ao quadrado é sempre positiva. Isso pode sair para fora tranquilamente. Agora, o produto escalar de QP0 por N tem que colocar um módulo. Então, colocando essas constantes lá para fora, então fica módulo de QP0 vezes N, produto escalar, dividido pela norma de N ao quadrado, vezes, então, agora a norma de N. O vetor que ficou lá dentro das barras da norma é o vetor N. Agora, eu posso simplificar, numerador e denominador, a norma de N. Então, eu tenho o módulo de QP0 escalar, produto escalar com N, dividido pela norma de N. Essa é a distância. Então, agora temos que expressar esses termos, tanto a norma de N quanto o produto escalar, aquele módulo do produto escalar de QP0 por N em termos dos dados que foram fornecidos, que são x, 0, y, 0, z, 0, coordenadas do ponto P0 e a equação do plano, AXA mais BY mais CZ mais D igual a 0. Então, eu conheço as constantes A, B, C e D. Primeiramente, vamos observar que a parte mais simples, a norma do vetor N, essa é fácil, no vetor N tem componentes A, B, C, então, sua norma é a raiz quadrada da soma dos quadrados, dos números A, B e C. Então, a raiz quadrada de A² mais B² mais C². Vamos àquele outro termo lá, que aparece no numerador. primeiramente, Q vezes P0, perdão, o vetor QP0, o vetor que tem ponto inicial Q, ponto final P0, tem componentes, então, x, 0, menos x, 1, y, 0, menos y, 1, Z, 0, menos z, 1, então, subtraiu as coordenadas de P0 e Q. Então, agora vamos ao termo que aparece lá no numerador, que envolve o produto escalar de QP0 por N. Então, fazendo o produto escalar, fazendo o produto das componentes correspondentes, e somando, então, eu tenho A vezes x, 0, menos x, 1, mais B vezes y, 0, menos y, 1, mais C, vezes z, 0, menos z, 1. Efetando aqueles produtos, então, eu tenho A, x, 0, vou agrupar os termos assim, A, x, 0, mais B, y, 0, mais C, C, vezes z, 0, e os termos que tem o sinal de menos, eu agrupo assim, menos, põe dentro do parênteses, A, x, 1, mais B, y, 1, mais C, z, 1. Agora, vamos usar a informação de que o ponto Q, ele está no plano. Então, ele pertence ao plano. O ponto Q tem coordenadas x, 1, y, 1, z, 1, pertence ao plano, logo, ele satisfaz a equação do plano. Então, se eu substituo x por x, 1, y por y, 1 e z por z, 1, a equação do plano deve ser satisfeita, ou seja, A, x, 1, mais B, y, 1, mais C, z, 1, mais D, deve ser 0, o que me diz que A, x, 1, mais B, y, 1, mais C, z, 1, que é o termo que aparece ali em cima, é igual a menos D. Então, eu posso substituir esse termo por menos D. Então, ali eu tenho A, x, 0, mais B, y, 0, mais C, 0, menos B, y, 0, que é mais D. Ou seja, A, x, 0, mais B, y, 0, mais C, 0, mais D. Então, esse é o produto escalar de Q, P, 0, por N. Assim, então, eu vou obter a fórmula para a distância, basta eu tomar o módulo dessa expressão e dividir, então, pela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor N. Então, ali está a fórmula para a distância. Então, temos o teorema. A distância D entre um ponto P, 0, com coordenadas x, 0, y, 0, z, 0 e o plano A, x, mais B, y, mais C, z, mais D, igual a 0 é dada pela expressão. Então, a distância D é o módulo de A, x, 0, mais B, y, 0, mais C, 0, mais D dividido pela raiz de A², mais B², mais C². Então, essa é a expressão para a distância entre um ponto e um plano. Então, neste exemplo, vamos simplesmente exercitar a fórmula da distância entre ponto e plano. Então, vamos calcular a distância D entre o ponto com coordenadas 1, menos 4 e menos 3 e o plano com a equação 2x, menos 3y, mais Cz, igual a menos 1. Então, está aí a fórmula da distância entre ponto e plano. x, 0, y, 0, z, 0 são as coordenadas do ponto dado, onde queremos calcular, então, a distância deste ponto ao plano. Então, coordenadas 1, menos 4, menos 3. O vetor normal ao plano, então, as componentes do vetor normal ao plano, componentes A, B e C, são os coeficientes de x, y, z na equação do plano, então, 2, menos 3 e 6. A equação do plano é essa, 2x, menos 3, mais 6, mais 1, igual a 0. Essa é a equação na forma normal dela, na forma estándar, padrão. Então, aí eu posso reconhecer qual o valor da constante D minúsculo que está faltando ali para eu poder aplicar a fórmula, já que eu tenho já os valores de x, 0, y, 0, z, 0, tenho os valores de A, B e C, né? Falta só o valor de D minúsculo para poder usar a fórmula. E este valor é D igual a 1, que é o termo constante ali na equação do plano, mas em formato padrão. Então, D não é igual a menos 1, D é igual a 1. Então, agora eu posso usar a fórmula da distância entre o ponto e o plano, então, substituindo os dados ali, temos o módulo de menos 3 sobre 49, então, o cair de 49, que é 7, então, 3 sétimos é a distância, então, entre este ponto e o plano. Mais um exemplo. Então, vamos determinar a distância agora entre dois planos. Os planos x mais 2y menos 2z é igual a 3, e 2x mais 4y menos 4z é igual a 7, são paralelos. Por quê? Tendo em vista que seus vetores normais são 1, 2, menos 2, é o vetor normal do primeiro plano, e o vetor 2, 4, menos 4, que é o vetor normal do segundo plano, são paralelos. Por quê? Porque eles são múltiplos. 2, 4, menos 4 é 2 vezes 1, 2, menos 2. Então, já que esses vetores são múltiplos, logo, seus vetores normais são paralelos, assim, os planos são paralelos. Então, vamos determinar a distância entre esses dois planos. Então, a nossa estratégia será a seguinte, vamos escolher um ponto arbitrário em um dos planos, e calcular a distância do ponto ao outro plano, já que temos uma fórmula para a distância entre um ponto e um plano. Então, vamos pegar o primeiro plano, que tem a equação x mais 2y menos 2z igual a 3, e vamos pegar um ponto nesse plano. Para pegar um ponto nesse plano, basta eu impor a duas variáveis, pode ser x, y, y, z, ou x, x e z, dois valores quaisquer, e calcular o valor correspondente da variável que está faltando. Por exemplo, para facilitar as contas, eu vou impor os valores 0 para as variáveis y e z. Poderiam ser quaisquer ou qualquer outro valor. E valores até diferentes para y e z, não importa. O importante é que substituindo ali na equação, eu calculo o valor de x correspondente. Eu só usei o 0 porque é mais fácil. Então, isso que eu vou fazer. Então, pego a equação do plano, substituo o y e o z por 0, Então, calculo o valor correspondente, obviamente, x igual a 3. Significa que esse ponto satisfaz a equação do plano. O plano que tem coordenadas, o ponto que tem coordenadas 3, 0, 0, satisfaz a equação do plano, então ele pertence ao plano. Então, esse ponto, que eu vou chamar de P0, ponto 3, 0, 0, pertence ao plano 2x mais 2y menos 2z, igual a 3. Então, agora eu vou calcular a distância deste ponto ao outro plano. O plano que tem equação 2x mais 4y menos 4z igual a 7. Então, a distância D, maiúsculo, entre esse ponto e o outro plano, vamos usar a fórmula. Já está ali na... Eu coloquei o... Isolei já o 7. Eu coloquei o 7 para o outro lado. A equação do plano vinha no formato não padronizado. Eu coloquei a constante para o lado esquerdo. Então, o lado direito da equação do plano tem 0. Então, aquela constante D minúscula é menos 7. Então, temos todos os elementos para usar a fórmula. Então, basta usar a fórmula. Com x0 igual a 3, y0 igual a 0, z0 igual a 0, a igual a 2, b igual a 4, c igual a menos 4 e d igual a menos 7. Então, usando a fórmula, temos aí o módulo de menos 1 sobre a raiz de 36, ou seja, 1 sexto é a distância entre esses dois planos. Neste exemplo, vamos resolver o seguinte problema. Determinar a distância entre duas retas. Mostrou-se na sessão anterior que essas retas L1, com equações paramétricas, x igual a 1 mais 4t, y igual a 5 menos 4t, z igual a menos 1 mais 5t, e a reta L2, com equações paramétricas, x igual a 2 mais 8t, y igual a 4 menos 3t, z igual a 5 mais t, elas são reversas. Isto é, elas pertencem a planos paralelos. Então, se elas pertencem a planos paralelos, podemos calcular a distância entre elas. Então, a estratégia aqui será calcular a distância D entre as duas retas. Nós vamos calcular a distância entre um ponto no primeiro plano, o plano P1, e o plano P2. A distância entre um ponto de P1 e o plano P2, já que a segunda reta está sobre o plano P2. Então, essa é a ideia. Então, nós vamos obter aqueles pontos Q1 e Q2, que estão marcados ali na figura. Vamos fazer o seguinte. Observar primeiro que a reta L1 está situada no plano P1. Então, para escolher um ponto em P1, podemos escolher um ponto sobre a reta L1, que nós temos as equações paramétricas. Então, vamos pegar o ponto mais simples, fazer t igual a 0 nas equações paramétricas da reta L1. Então, ali estão as equações paramétricas. Eu faço t igual a 0, e aí, obviamente, x igual a 1, y igual a 5, z igual a menos 1. Então, esse é o meu ponto Q1, já está sobre o plano P1, onde está a reta L1. Então, é o ponto da reta L1. Agora, vamos observar que o vetor U1 com coordenadas 4 menos 4, 5, ele é um vetor que dá a direção à reta L1, porque são os coeficientes de T nas equações paramétricas da reta L1. Então, 4 menos 4, 5, são as componentes desse vetor que dá a direção à reta L1, ou seja, ele é paralelo à reta L1. Ou seja, esse vetor U1, ele é paralelo ao plano P1 e ao plano P2. Da mesma forma, o vetor U2, que é um vetor que direciona à reta L2, componentes 8, menos 3, 1, que são os coeficientes de T nas equações paramétricas da reta L2, eles, esse vetor é paralelo à reta L2. Desta forma, ele é paralelo aos dois planos. Então, o produto vetorial desses dois vetores será um vetor normal tanto ao plano P1 quanto ao plano P2, já que eles são paralelos. Então, teremos o vetor normal ao plano P2 calculando aí esse produto vetorial. Então, aquele determinante JK, segunda linha, eu coloco as componentes do vetor U1, na terceira linha, as componentes do vetor U2, fazendo a continha, calculando o determinante, 11I mais 36J, mais 20K. Então, temos aí o vetor normal ao plano P2, ou plano P1, como queiram. Vamos agora obter um ponto da reta L2. Vamos fazer T igual a zero na reta L2, ou seja, ali estão as equações paramétricas da reta L2. Fazemos T igual a zero, obtemos aquele ponto com coordenadas 2, 4, menos 5, esse é o ponto Q2. Esse ponto pertence à reta L2. logo, ele pertence ao plano P2. Assim, agora eu tenho um ponto Q2. Vamos obter, então, a equação do plano P2. Eu tenho um ponto e o vetor normal. O vetor normal está no quadradinho rosa, e as coordenadas do ponto também. Então, esses são os dados que eu vou usar para obter a equação do plano P2. Então, 11 vezes X menos 2, mais 36, vezes Y menos 4, mais 20, vezes Z menos 5, igual a zero. Fazendo a conta e simplificando, temos 11X mais 36Y mais 20Z menos 266, igual a zero. Essa é a equação do plano P2. Então, agora, a única coisa que temos que fazer é encontrar a distância do ponto Q1 ao plano P2. nos dois elementos que estão aí nos quadradinhos laranja. A distância de Q1 ao plano P2. Basta, então, usar a fórmula da distância do ponto ao plano. Temos todos os elementos ali para calcular. X0, Y0, Z0 são 1, 5 e menos 1, respectivamente. A, B, C e D são 11, 36, 20 e menos 266, respectivamente. Então, substituindo aí os dados na fórmula e pegando a calculadora e calculando aí, temos a distância que é 95 sobre a raiz de 1817. que é isso mais nada. Os dados